Ah, pensando mais no vídeo, galera, mano, já chegamos a 193 inscritos, galera, meu irmão, muito obrigado, ok, muito obrigado, muito obrigado, caraca, velho, eu fiz até um vídeo agradecendo a 989 inscritos, mas a gente não vai nem precisar postar, né, cara, sério, mano, uns 5 minutos atrás, sei lá, mano, mas quando eu fui olhar agora na página do canal, 183 inscritos, muito obrigado, galera, tá muito perto, só falta 7 inscritos, galera, tá muito perto da gente chegar à nossa meta de 100, não, 200 inscritos, tá muito perto, galera, bom, passe no canal da minha irmã também, na Tele das Vitórias, no canal também do João Pedro Dragãozinho Gamer, no canal também do Victor Monteiro, beleza, ele, o João Pedro tá com 3 inscritos, a minha irmã tá com 50, o Victor Monteiro, não sei quantos inscritos ele tá agora, mas ajuda todos eles aí, galera, também fortalece eles, e é isso, muito obrigado, uma boa noite, valeu, falou e tchau.